O processo é natural Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal, vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver Solteiro namorando, eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra ser que minha vida eu parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro namorando, eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra ser que minha vida eu parei de seguir você O processo é natural Uma vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal, vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver Solteiro namorando, eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra ser que minha vida eu parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro namorando, eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra ser que minha vida eu parei de seguir você Pra ser que minha vida eu parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro namorando, eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra ser que minha vida eu parei de seguir você Que gostou faz barulho?